O destino que nos ama Por mais que seja negado Às cordas de um militar Sempre que se ouve um gemelo Numa guitarra a cantar Fica-se logo perdido Com vontade de chorar Oh gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que atrás Foi de vós que recebi Música Oh gente da minha terra Agora é que eu percebi Esta tristeza que trago Esta tristeza que trago Foi de vós que recebi Música 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 Música